Você conhece o Amazon Luna, que é o serviço de streaming de jogos da Amazon? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai testar esse serviço aqui, mostrar pra vocês alguns jogos rodando em streaming, ver se ele funciona bem. Esse serviço ainda não está disponível no Brasil, como eu estou no Canadá, eu consigo testar e mostrar pra vocês. Então vamos ver, vamos ver o que a gente vai achar desse sistema aqui. Eu vou testar, inclusive, pela primeira vez junto com vocês. Pra gente ter essa sensação juntos, beleza? Antes do vídeo, já vai dando um like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos lá. Vamos lá pra conhecer o Amazon Luna. E ajuda a gente também aí divulgando vídeos. Gosta do vídeo que a gente faz? Ajuda a gente divulgando. Bom, pra quem é assinante da Amazon Prime, tem mensalmente alguns jogos gratuitos. Não são muitos, tá? Você vem aqui na Library. Peraí que eu estou bem aqui na frente. Deixa eu sair daqui da frente pra ficar melhor pra vocês verem. Peraí, vamos lá. Então aqui, ó. Tá a Home. Ele mostra alguns dos jogos que estão disponíveis. Não são todos os jogos para os assinantes da Prime, tá? Não, é gratuito para os assinantes da Prime. Você tem que pagar normalmente. Pega qualquer jogo aleatório aqui, ó. E aí tem aqui... Aqui. Ele tem sete dias de free trial, né? Do próprio Luna. Mas você tem alguns jogos que você pode comprar ele também, ó. Aqui, ó. Joga aqui com o Ubisoft Plus por R$ 22,99 por mês. Bem caro, eu acho. Mas a ideia é mostrar os jogos que já estão incluídos no Prime Video. Além dos jogos que ele já oferece, né? Do Amazon Games. Eles oferecem também mensalmente esses jogos aqui, por exemplo. Agora, nesse mês que estamos gravando esse vídeo, estão disponíveis esses jogos. Resident Evil 2 Remake. Olha aí, a gente vai testar também. Aguardem que a gente vai ver como que roda. Vamos testar um outro. Antes do Resident Evil, vamos testar o LEGO Super Vilões. Testar um jogo mais... Não tão pesado. Se bem que eu acho que como ele é streaming, tanto faz o peso do jogo, né? Mas... Vamos lá. Vamos começar com um mais... Um mais tranquilo aqui. Muito bem. Já rodou. Rapidamente. Vamos ver. Ah lá. O seu controle está pronto para o gameplay. Legal. Bem rápido. Boa velocidade. Aparentemente, não estou vendo lag. E a qualidade da imagem está muito boa. A minha conexão nem é das melhores. Eu estou no Canadá, mas a minha conexão nem é fibra. Nem é das melhores conexões. É uma conexão ok. Vamos pular. Vamos pular. Direto para o jogo. Não dá para pular. Vamos ver a abertura. Outro lagzinho, mas aqui eu não sei necessariamente se é do jogo ou se é do... Do streaming. Oh, Stan Lee. Ah não, que Stan Lee na DC. Estou ficando maluco. Mas que parece o Stan Lee, parece. Vamos lá. Olha, se não me falassem que era... Que era streaming. Se me falassem que era local, eu achava que era. Vamos ver o lag do jogo. Inclusive, o Resident 2, eu estava há muito tempo querendo jogar já o remake que eu não joguei ainda. Eu já joguei o remake do 3, mas o do 2 eu não joguei. Aí assim, eu fiquei empolgado, mas eu fiquei meio na dúvida. Será que eu vou jogar no streaming? Vamos ver. Vamos ver se... Daqui a pouco a gente vai testar o Resident 2. Vamos ver como é que está. Não dá pra pular cutscene. Então vamos... Vamos... Aguardar aqui. Personagem... Aqui você acha que você customiza, né? Vamos aleatório aqui. Continuar a história. Não dá pra fazer um... Você vai customizar o carinha? Eu não quero customizar ninguém. Eu quero continuar o jogo aqui. Ah, tá. Nome do personagem. Vamos lá. Tem que pôr o nome. Cosma Games. Fazer jabá, né? Ok. Como assim? Pronto. Continuando a história. Bora lá. Vamos fazer o seguinte. Pra ficar mais dinâmico o gameplay. Vou... Vou direto pro gameplay. Ok? Pra ver como que tá o lag. Vamos cortar. Bom, voltamos. Tá aqui agora. No gameplay. Eu sinto... Eu sinto... Olha aí, olha aí. Foi só... Eu ia elogiar. Eu ia elogiar. Mas eu tava já sentindo um... 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 Assim, em alguns momentos. Agora já tá ok. Vamos ver o pulo. Não me parece que tem lag. Ok. Nem sei quem é inimigo o nosso. Ok. Ó. Em termos de controle... Em termos de controle... Tá bem... Tá bom, viu? Tá bem... Tá bem... Preciso, assim. Não me parece que tá muito... A imagem, ó. A imagem, ó. A imagem, a gente... A resolução da imagem também tá... Tá boa. Também não tá nada... É... A gente não tá vendo. Pelo menos agora. Eu tô até procurando aqui em cima, ó. Até tô vendo um pouco lá naquela HUD. Alguns artefatos de compressão. Mas bem pouco, viu? Bem pouco. Não tô vendo nada muito... Muito... É... Nada injogável, vamos dizer assim. Ele deve tá... Que resolução. Não sei se chega a 1080, não. Também olhando assim, não sei se chega nisso. Mas... Assim... Tá vendo? Ele dá umas engasgadinhas. Não sei se isso é do jogo. Precisa testar... Aí, tá lá, engasgada. Aí, olha aí, pessoal. É isso que tira um pouco a experiência, entendeu? Tira um pouquinho a experiência de imersão. É... Uma engasgada estraga, estraga... Não sei. Eu acho que a técnica... Eu acho que a técnica... Bom... Olha lá aí, tá vendo? Ela dá umas pegadas quando você vai andando. Isso não aconteceria num jogo normal. Num jogo instalado, baixado, né? Não... Eu acho que não aconteceria isso. Ah, mandou trocar aqui. É... É... Assim... É jogável, tá? Mas... Eu diria que não é a melhor experiência de jogo. Eu acho que essa experiência poderia ser melhor. Vamos testar outro jogo? Vamos testar outro jogo. Pera aí. Excelente. Pequenos issues. Não quero trial. Vamos lá. Vamos testar o Resident? Vamos de Resident, vai. Eu sei que vocês querem ver como vai rodar. Então, bora lá. O que é... Olha lá. O carregamento eu não vou nem cortar. Eu quero que vocês vejam o tempo mesmo. De carregamento. Tudo certinho aqui. Eu quero que vocês tenham a experiência que eu tô tendo aqui. Vamos ver. Eu tô até arrumando a tela pra vocês verem a tela certinha aqui. Bora. Eu quero ver como que tá o travamento. Isso que... Vamos pôr em português? Temos português ou não temos? Eita, não tô deixando mexer aqui no... Olha. Ah, pera aí. É que... Eita, burro. Burro! É que eu tava em outra... Não. Pera aí. Português aqui, rapaz. Não temos português. Parabéns e obrigado. Olha só, hein. O... Ah tá, aqui não tem o áudio em português. Ok. Vamos lá. Mais claro pra gente conseguir ver bem os artefatos. Vou clarear mais aqui. Eu quero ver os artefatos. Beleza. Área da tela. Vamos lá. Leon ou a Claire? Claire, né? Modo padrão. Vamos lá. Vamos jogar essa delícia aí. Entendeu? Nunca... Não joguei ainda. Mas eu quero ter essa experiência junto com vocês. Eu acredito que ela estava truque. Um lagzinho. Pouca coisa, mas tá tendo. Em termos de qualidade de imagem, tá... Tá boa. Não tô vendo artefato nenhum. Parece jogável. Parece bem jogável. Poderia ser a melhor experiência. Eu tô falando em cima, pessoal. Nossa ideia não é mostrar gameplay. Nossa ideia é mostrar como tá rodando o Luna, né? Show da Luna. Não tô vendo artefato. Tá bacana. Que jogo delícia, né? Eita, nós. Lembrando que o Luna, você não precisa ter um hardware potente, tá? Ele tá sendo processado no servidor. Você só precisa ter uma conexão boa. Muita gente já sabe disso, mas é preciso falar aqui, né? E como eu tô no Canadá, lembrando que aqui no canal eu já testei o PlayStation Now. Já testei... O que mais? Testei vários já. Testei aquele da NVIDIA. Testei, se eu não me engano, do Google também. Serviço de streamings. Testei já vários. Tá tudo aqui no canal. O PlayStation Now, inclusive, o streaming dele... Na época era Now, agora é Plus, né? Nossa, olha! Olha aí! Aí não, aí não dá pra jogar não. Aí fica ruim. Vamos ver. Mas tava dando umas travadas bonitas aí, hein? Então assim, tá tudo no canal. Essas tecnologias de streaming a gente testou praticamente todas. Se tem alguma que a gente não testou, comenta aí que a gente testa. Traz também aqui. Mas a ideia é mostrar pra vocês como tá o serviço, né? Apesar de não estar disponível ainda no Brasil, a ideia é mostrar pra vocês como que tá se portando, né? Vamos lá. Começou o jogo. Quero lag aqui. Quero sentir como tá lá. Não quero lag, quero sentir como tá. Olha, em termos de lag... Enquanto eu não tô sentindo, lembrando que o Resident não é um jogo que precisa de resposta tão rápida, né? Então... Hum... Não sei se é um exemplo tão bom de lag também. Hello? Vamos lá, Jill. Em termos de resolução, a gente tá vendo uma imagem um pouco lavada porque eu clareei ele um pouco, né? Proposital. Pra gente sentir como é que tá a imagem. Mandou a gente entrar lá. Nossa, que jogo delícia, hein? Esse começo tá diferente do... Do original, hein? Eita, vamos tomar um assusto aí. Eita! Eita, nós! Mas... Deu uma travadinha. Vai lá, Jill. Nossa, não morre esse corno. Aí. Ôôôô. E o rapaz aqui? Problemas aqui, hein? pegamos a chave, que delícia esse jogo né, que jogo delícia vamos lá abrir o inventário, temos a chave, ok o que é isso, a esfirra do Habibs aqui, ó deu um lagzinho bonito aqui viu, deu um lagzinho assim, eu tô tentando jogar meio que esquecendo que é um, opa tem zumbi aqui, que isso morre diabo, como que ela dá o pisão, não, 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 solta Jill, já virou zumbi né morreu ou não morreu mordeu a perna já virou zumbi né, uso de itens importantes, que jogo delícia, eu vou querer jogar e pior que eu tô... eita zumbi o que que o zumbi tá fazendo aqui, zumbi tonto? o que que tá fazendo? ai acabou nossa, acabou nossa munição, já era, eita nóis rapaz rapaz com a gente não rapaz não, opa, eu fui burro né, que eu já sabia que ia acabar da munição enquanto que vem aqui vai Jill virou agora o caos eita, foge lá fia uuuh rapaz olha, vamos lá eu não tô sentindo tanto lag assim, dá bem pra jogar, tá? não assim, não é, talvez não seja a melhor experiência, talvez não mas dá pra jogar bem ah, que jogo delícia, que jogo delícia ó tá vendo, é bem, não dá uma travada não, tá? tá rolando muito bem muito bem ó, foi só alojar, deu uma travadinha agora mas é coisa suave, nada, nada proibitivo não mas tá vendo, ó, ele dá uma, você vê que não é a mesma coisa por enquanto ainda não é a mesma experiência de jogar localmente olha aí, rapaz chega, né, que senão eu vou ficar jogando Resident agora eu vou ficar jogando essa delícia, maravilha vamos lá, vamos pro próximo mas é bom demais, né isso é bom demais ok vamos, nossa, pular cutscene do Resident Evil é uma tristeza, hein mas vamos lá, vai mas acho que deu pra sentir a... deu pra sentir a... opa questão de lag, nossa ela já tá sem munição nenhuma, menina olha lá, vamos ver se trava me parece que é uma taxa de quadros um pouco menor aí, ó, dá uma travadinha é uma taxa de quadros um pouco menor do que... do que o normal, tá? realmente assim dá pra jogar? dá, mas não vai ser a melhor experiência que o jogo pode proporcionar com certeza não vai ser por enquanto nesse momento aqui e nesse meu teste, né vamos generalizar também mas nesse meu teste provavelmente não é a melhor experiência aí, tamo no pau aqui nossa, eu já chego na delegacia assim bravo que era assim eu queria... o Resident 2 eu queria que tivesse mais na cidade eu não queria tanto na delegacia eu queria mais... mais situações na cidade muito mais legal tudo bem é válido também olha aí nossa, travadinha duas travadinhas aqui aqui o puzzle ok testado porque senão a gente vai ficar horas e horas jogando essa maravilha e eu quero jogar do jeito certo, né não sei se eu vou jogar no streaming assim dessa forma acho que não não sei bom vamos mudar de jogo aqui deixa eu só eu vou dar uma pausa e a gente vai mudar de jogo beleza? não tá pausando aqui a bagaça então vamos sair no mouse mesmo saímos calma que eu preciso mudar aqui o jogo ele pediu pra gente avaliar peraí um pouquinho vamos testar agora vamos não é muito minha praia mas eu sei que muita gente gosta então vamos testar o fortnite ok? ah tá não ele precisa ele manda login no epic então não vamos de fortnite não vamos 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 um outro jogo aqui um outro estão vendo a tela aí ó ele tá falando o tempo de espera é menos de um minuto para os subscribers como a gente tá com o prime como se fosse um subscribers pelo menos para esses jogos aí né essa lista de quatro cinco jogos aí e todo mês eles mudam e tiram esses anteriores tá não é que vai ficar seu pra sempre esse jogo não não se iluda aqui temos um joguinho fofinho peraí deixa eu ver se tem português temos português ok vamos testar essa fofura aí fortnite eu não vou testar precisa da conta no na época pessoal mas assim lembrando o processamento do jogo não o gráfico do jogo a complexidade gráfica do jogo não vai influenciar tanto porque você não tá rodando no seu computador então tanto faz rodar um jogo 8 bits ou jogar ou rodar o rodar o maior tecnologia da história do universo que vai dar que vai dar no mesmo teoricamente teoricamente né vamos lá uns lags tá vendo esse que é um jogo graficamente simples tá dando lags também não é uma coisa muito interessante mas ok tá pra pular vamos pular as cutscenes aqui pessoal que eu quero mostrar os controles como é que tá indo assim bem legal bem 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 suave tá suave pegamos a tinguassa é survival esse jogo não sei o que que é talvez seja fazer um acampamento aqui fazer uma fogueira colocar madeira aqui fazer a fogueira o jogo é um eita nós boa ok vamos ver o pulo do personagem bem suave pra rodar viu bem jogável tá eu não sei se uma experiência tipo resident evil é uma boa experiência usando o luna mas um joguinho simples desse eu não vejo problema não eu acho que é bem bem viável porque assim aí deu uma travadinha mas não eu acho que não estraga a experiência do jogador entendeu no caso do residente se você não tiver outra oportunidade de jogar só tiver o residente só tiver aí ok entendeu válido vai nele vai nele melhor que nada né então nossa matamos o caranguejo com o assassino de caranguejo mas é isso isso que eu queria mostrar pra vocês essa minha experiência com o o luna show da luna e sair do jogo você já sai volta pra interface né aí avalia maravilha é isso que eu queria mostrar pra vocês do luna da amazon aí o que vocês acharam do nosso teste comenta aí pessoalmente eu acho que pra alguns jogos dá pra jogar alguns jogos triple A eu não se tiver oportunidade de jogar de outra forma recomendo que jogue de outra forma se não tiver oportunidade se tiver só oportunidade de jogar aí vai nessa vai nessa que dá pra jogar bem vocês viram o residente funcionou dá uma travadinha ou outra mas é bem jogável então é isso espero que vocês tenham gostado se quiserem ver mais testes posso trazer o luna de volta aqui pra fazer outros testes com outros jogos inclusive comenta aí se vocês quiserem se quiserem testes de outras testes de outras plataformas que não estão disponíveis também no Brasil comenta aí que eu trago né tem essa vantagem de estar aqui no Canadá então comenta aí que facilita facilita aqui pra levar pra vocês beleza e ou mesmo outras plataformas mesmo as que estiverem no Brasil também se vocês quiserem que eu teste comenta aí também o que vocês querem ver beleza lembra de dar um like pra gente se inscreve no canal clica no sininho valeu pessoal e até a próxima gostou do vídeo passa pra frente espalha beleza valeu e até a próxima